Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gil, estamos aqui hoje para trazer para vocês os jogos grátis da PSN Plus de abril de 2022 É isso aí, se você tiver aí uma conta ativa da PSN Plus, você pode aí pegar esses três jogos de graça na faixa, seja para o Play 5, seja para o Play 4, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui com o primeiro jogo da nossa lista, que é ele, Hood of Laws, que é um jogo aí focado em dois times, né cara? É um negócio meio medieval e você tem dois times como se fosse aí polícia e ladrão, quando você estiver lá no ladrão, que são os bandidos, né? Você vai ter que invadir aí um castelo ou uma fortaleza para tentar fazer o roubo de algum artefato que tiver lá dentro Quando você estiver no outro time com os protetores, né? Com os policiais, digamos assim, nesse estilo de jogo que a gente chama, você vai ter que defender esse artefato Então é 4 contra 4 e vocês tem aí que utilizar várias classes, né? Cada equipe tem várias classes diferentes para você poder aí competir nessas coisas E tem também o modo para você jogar contra a CPU mesmo, né? Não precisa só jogar online, mas o modo mais divertido é o modo online, com certeza Depois temos aí o Bob Esponja Rehydrated aí, Battle for Bikini Bottom, né cara? Que é um jogo lá do PlayStation 2 que foi aí feito um remake, né? Um remaster do jogo com esses gráficos bem mais bonitos E tá aí, tá disponível de novo o jogo de plataforma 3D, aí já é um clássico, é um jogo muito adorado pelos fãs aí da franquia E até para a galera que gosta só do PlayStation 2, né? É um jogo muito legal de plataforma 3D no PlayStation 2 E tá refeito aí agora para a nova geração, né? Para o PlayStation 4, tem também o PlayStation 5 E você pode aí jogá-lo com esses gráficos maravilhosos e com todo aquele humor aí que a gente tem já clássico do Bob Esponja Então, com certeza, é uma diversão para toda a família, seja a criança que gosta do Bob Esponja Ou seja, o adulto que também gosta do Bob Esponja, porque também já faz ano, já tá bem velho o Bob Esponja, né? E para terminar, temos aí o RPG misturado com o card game Slay the Spire É isso aí, é um RPG de turno, só que ao invés de você só atacar ali com as coisas básicas, né? Ataque, magia, essas coisas, você tem que ter um card aí, um baralho, onde você vai ter os seus ataques e as suas habilidades Então você tem, combina os dois, né? Você tem que melhorar o teu personagem e melhorar ainda mais o seu baralho Para você poder aí ter um baralho sensacional para enfrentar vários inimigos, né? Então, é bem simples, mas também bem complexo, daquele tipo de RPG que a gente gosta bastante, né, cara? Ele mistura a simplicidade da gameplay com a complexidade das estratégias que você precisa criar para derrotar os inimigos, beleza? Mas então é isso aí, esses aqui foram os três jogos de graça desse mês aqui de abril na Playstation Plus Se você gostou, não esquece de deixar aquele monte de joinha para ajudar aqui na divulgação Se inscreve no canal também para não perder nenhum conteúdo Não esquece aí de seguir as nossas redes sociais e é isso aí, tá? Eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Playstation Playstation